BAC Hora de conferir as ofertas da loja 2 da BAC Veículos e tem ofertas excelentes, é isso? É isso aí, se você está se programando com as viagens, aí final de ano já chegou. Então olha um carro ideal para viajar com toda a família. Sentra SV 2014 com câmbio automático R$ 50.990. Lindo também o Cruze LT, carro automático com todo o conforto que você merece. R$ 2013 por R$ 49,990, mas pode financiar. É isso aí, temos as menores taxas de juros no mercado. Para ter mais informações a respeito de financiamento, entre em contato conosco no nosso WhatsApp 97417 5978. E tem também essa Forester 4x4 2009 automática R$ 37.990. C4 Picasso, carro automático R$ 2013 por R$ 48,990. E você coloca o seu carro como parte de pagamento porque aqui ele será valorizado. E olha essa Tiguan 2012 com 66 mil quilômetros apenas. Novinha, R$ 67.990 preço à vista. Quer um SUV? Olha que lindo, CR-V 2011 por R$ 48,990. Gostou do carro? Mande uma mensagem no WhatsApp da BAC que é o 97417 5978. E olha essa Rave 4, 4x2 2011. Linda, né? R$ 59.990 preço à vista, ela pode ser boa. E para fechar muito bem, Ranger XLT com cabine dupla 2014 por R$ 73,990. Mas tem muito mais, acesse bacveículos.com.br. Endereço certinho da loja 2. Avenida Princesa do Oeste, R$ 1.890. Repetindo nosso WhatsApp. Entre em contato agora, 97417 5978. E a BAC também está nas redes sociais. Curta a página da BAC Veículos no Facebook. Excelentes ofertas. BAC! BAC!